Você e Dudu então, vocês são a dupla, e eu, Sairos e Higgs, somos o trio. O objetivo de vocês dois é pegar informação... O Johnny tá aqui, o Johnny tá aqui! Não, o Johnny não é perigo não, o Johnny não tem nada com a Katsuki não. Beleza? É, se ele tá atacando a gente, ataca ele. Atacou! 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 Ataca ele, ataca ele também. Ataca ele, agora ataca ele. Agora ele vai correr, agora ele vai correr. Oi gente, eu sou o Gabriel, e pessoal, é o seguinte, sejam bem-vindos a mais um episódio de Naruto Guerra 3. Mas gente, basicamente, no último vídeo eu fui até da Chomei, caso você queira ver, aqui do lado tem um card, vai lá assistir o episódio que tá muito bom. Galera, basicamente eu tô aqui na aldeia da areia, porque eu quero começar com os Enden e Sairos. Eu quero chamar eles, eu quero chamar eles pra entrar no time da esperança. Eu quero ver se eu consigo converter eles pro meu time, antes que o Cole chame eles e fiquem membros a mais, eu não sei. Parece que o Johnny já tá lá, não sei se o Johnny tá, não sei. Tem uns comentários falaram que o Johnny não tá, tem gente falando que o Johnny já tá. Então, eu não sei se o Johnny tá na Katsuki, ou se ele não tá na Katsuki. Eu tô totalmente por fora. E Static é outro que eu quero tentar conversar com ele depois, ver se ele entra no meu time. Porque se tiver uma pessoa a mais do time do Cole, ou até mesmo se eu conseguir chamar o Johnny, vai ser algo muito importante. Eu não sei como vai ser dividido isso aí. Se tiver aqui, sei lá, de pessoas assim, eu não sei como vai funcionar isso aí. Se alguém vai querer entrar no meu time, vocês vão querer. Vocês vão querer entrar na Katsuki, vai depender muito mais. Galera, peço a vocês, se vocês querem que a série continue, vou deixar o seu like aí embaixo, se você não deixou. Se inscrever no canal, se você não for inscrito, eu também ativar as notificações. Vai ficar por dentro do que sair aqui no canal. Também peço pra vocês me seguirem na minha rede sociais, o Twitter e o Instagram, que vai estar na descrição. Também entra no meu Discord, manda informação sobre a série lá, que eu tô sempre online acusando com vocês. E é isso, gente. Olha, basicamente, eu vou ver se eu encontro alguma missão aqui pra fazer, enquanto eu não sei se o Sairos tá aqui. Porque eu não sei se o Sairos tá aqui, nem Sairos, nem Zayden. Eu acho que o Zayden tá em Konoha, tipo, se pá que eu vou ter que ir lá pra Konoha. Mas, por enquanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu encontro alguma missão pra pegar um pouco de TP. Porque eu não peguei meu TP, eu gastei já meu TP do dia, eu já gastei um pouco de TP do dia. E eu não peguei, e eu não, tipo, tentei pegar um pouco de TP lá no, lá no NPC do coisa. Qual é o nome? Do Neji. Aquilo ali. Aquilo ali. Aquilo ali. Aquilo ali. Aquilo ali. É, não vou mandar ir pra você, porque eu realmente tô falando com ele. Sim, sim. Ok. Oi, Zayden, tudo bom com você? Tudo bom, Gabriel, como é que você tá, minha querida? Mano, eu falo um tempinho que eu não falo com ti. Na verdade, eu nunca falei com você na série. Agora é a primeira vez que eu tô tendo contato com você. Primeira vez que eu tô tendo contato com você. E aí, Zayden, você tá forte? Como você tá? Me diz aí. Conte pra mim. Ah, mano, eu acho que eu tô forte com o parado do T-G-Man. Porque agora tem uns poderes mais, tá ligado, mais fortes, entende? Ah, Alexei. Zayden, Alexei tá aqui. Sabe que a Katz que foi formada, né? Alexei tá aqui. Ah, já foi formada, então? Já. Você quer atacar o Alexei? Ah, se quiser, vamos. Acabei de liberar o primeiro portão. E Alexei? Vai ser como? Então, eu não acho essa vila. E Alexei? E aí, se quiser, a gente vai com tudo. Quer lutar ou paz? Eu quero paz. Ah, pra mim, tudo faz. Eu quero paz também, mas se ele quiser vir, hein? Eu quero paz. Eu quero paz. Não quero bregar com ninguém, não. Ah, mas que melhor você vem que é da Katz-Suki, né? Talvez ele não queira paz, eu acho. Não sei, eu vou deixar... Tipo, depende dele. O que ele tá fazendo? Deixa eu ver, vamos lá ver. Ele tá batendo NPC. Eu acho que ele batendo NPC. Zayden, agora que eu vi. Vem cá, vem desse aqui, desse aqui, desse aqui, desse aqui. O que? Vem, vem cá, desse aqui. Deixa eu ver as minhas costas. Você é do Clão Zumaque? Não. Ué, por que você tem o símbolo do Clão Zumaque? É só a roupa mesmo, relaxa. Olha aqui a minha roupa. Vem cá, deu você. Olha aqui minhas costas. Ah, você é do Clão Zumaque, né, Gabriel? Não, eu sou realmente do Clão Zumaque. Mas sabe quem eu sou, né? Ah, se eu me engano... Você é o Gabriel. Não, quem eu sou. Você entendeu o que dizer. Ah, sim, eu sei que você é. Ah, eu sou o quê? Ah, você é o líder da esperança. Um monte de caras que eu conto pra mim. Vai pro time do Gabriel, vai pro time do Gabriel, não sei o quê, não sei o quê. Então, sim, eu sei que é você. Ah, então é sobre isso que eu quero falar com você hoje, Zaden. Então, fale, minha querida. Pode falar, me conte. Eu quero te chamar pro meu time. Hum, entendi. Mas tá, quem tá no time, mais ou menos? Eu, Higgy e Eduardo. Já temos três membros. Eu quero, tipo, a Katia tem já o Noah, o Cole e o Alexei. Então, por isso, eu quero ser o primeiro já a formar meu time completo. Sabe onde tá o Cyrus? O Cyrus, não, mano. Mas esse Páscoa, minha Páscoa mostrou pra mim que ele tava pra com o Noah. Você começou aqui nessa aldeia com ele ou ele começou em outra aldeia? Não, não. Eu comecei... Sabe a divisão? Onde acaba a área? O deserto? Sim, sim, sim. Eu comecei lá, comecei lá. Foi que não. Ah, então... Sabe quem começou aqui? Não, acho que não. Foi o Dudu, eu sei que começou aqui. Mas eu sei que ele é da Neva. Não, o Eduardo não é da Neva, não, Gabriel. Não, tipo, ele é da Neva, mas ele começou em Sunogakuri. Ah, sim, isso sim. Então, eu tô pensando em... Dudu já tá no meu time, Rick também? Tipo, por enquanto... Tem uma coisa que eu não posso falar com você agora, pô. Você não sei... Cyrus tá ali com o Alexei? Vamos ajudar o Cyrus. Se ele começar a bater o Lejei dos Cyrus. Bom, que ele já ganha confiança dos Cyrus. Se ele atacar o Cyrus. Ele tá atacando o Cyrus? Vamos lá, vamos lá. Vamos ajudar o Cyrus, vai, vamos lá. Vamos ajudar o Cyrus. Vamos ajudar o Cyrus. Bão de fogo! Vamos ajudar o Cyrus. Alexei tá aqui. Pira o portão. Ah, ele... Deixe, 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 deixe. Ele tá correndo, deixa ele, ele tá correndo. Zendem, cuidado, Zendem, Zendem, Zendem! Ah, eu quero ver essa força, eu quero ver, vai, pode lutar, eu quero ver essa força Ah, eu tenho segura tudo de chakra Saryon tá atacando a gente, Saryon tá atacando a gente, tá vendo que a gente tá ajudando ele Saryon, vamos fazer o seguinte, vamos afastar um pouco, deixa o Saryon e o Alex lutar um pouco Eu quero ver o que o Saryon é capaz, eu quero ver o poder do Saryon, entendeu? Saryon tá tancando Mano, Saryon tá tancando, velho Eu também não tanco muito, mas foi... Mas só observa, deixa eu ver, deixa eu ver o que o Saryon, o que o Alex consegue Vai, vamos só observar Tá, só tô vendo aqui Ele só tocou porque tava perto É, mas pelo menos agora com muita SP, ele não tá tomando tanto coisa de chakra agora Cadê a Lariete aqui? Hum, sabe o que eu vou subir, Gabriel? Eu queria, olha o Saryon Minhas, vai ajudar o Saryon, ajuda o Saryon, ajuda o Saryon, ajuda o Saryon Pode ajudar, pode ajudar, pode ajudar Não, calma, cadê o Kisei? Eu não consegui focar nele, ah, foquei, agora já era Foquei, vou usar a Lariete, cadê o Alexei? Lariete! É, cadê ele? Cadê? Vou ativar o Diogun, Biakugun Peraí Biakugun Cadê, cadê o Alexei? Você tem o Juts de Invocação? Eu tenho Zene, cuidado! Zene, come bolinho! Relaxa, relaxa, calma, relaxa, tem bolinho Eu não consegui, eu sou o Saga Tchaca, mas dano não dá muito dano não Eu sei, eu sei, mas o dano não dá ali Aí, conseguimos, conseguimos! Calma, vai! Não, o Batinho não sabe se é que ele é! Ele tá aqui, ele tá aqui ainda, tá aqui ainda Cadê o Alexei? Ah, mas tudo foi mal Cadê ele? Cadê ele? Acho que ele correu Ele morreu? Acho que sim, eu não tava aqui O meu mapa não mostra ele, né? O Saryon perdeu essa merrada? Ele perdeu... O quê? Você perdeu? O Alexei foi embora O Alexei tá voltando O Alexei tá voltando O Alexei tá voltando Se prepara, se prepara Deixa eu pôr o oriente Tirei! O ruim é se o Cole vier junto Cole e Noah Aí ferrou tudo O que você quer? Ah, olha, ó Parece que o Cole tá por algum lugar Mas acho que conta que não Você tá bem? Ele foi embora Você tá bem? Não peguei Não peguei Também não Mas você tá bem? É, você já vem que importa Tá ligado? É Não sei Ele não tá morrendo, né? Perdeu o dedo Ah, ele pegou Ele pegou Tá na sua mão Boa Boa, boa, boa Cyrus Pode conversar? Acho que a gente conseguiu Ganhar a ofensa nele Isso aqui, Zayden Ah, eu te perguntei Você que tá no meu time mesmo Você aceita? Sim, eu aceito, Gabriel Olha, você viu que eu tô forte Você viu o dano que eu dele Eu não sei, você viu, né? Eu tô forte Boa Ele conseguiu a espada do Zabuzan É o objetivo dele Agora ele tem a espada do Zabuzan É um grande avanço pra ele Não, só não se bata Cadê o Cyrus? O que a gente falou que não vai dar? O Cyrus? O Cyrus? Não, o Static não vai dar não E aí, voltei, voltei E aí, gente? Cyrus O que o Alex tava destacando? Opa, de boa É, o que tá acontecendo aqui? O que tava acontecendo? Mano, o Alex Sei, eu tô junto Eu dropei sem querer A minha situação é rara, mano Caraca Mas você tá bem, Cyrus? Você gastou muito inter com ele? É, então Não, não Gastei uns 4 Alô Oi, Dudu Oi, Dudu Oi, Dudu Tranquilo? Dudu, é Dá oi pro nosso novo aliado, Zayden O Zayden É isso, Zayden Não temos recordações muito boas, mas é Quanto tempo, Dudu Quanto tempo, Dudu Eu acho que na última vez que a gente se encontrou Você perdeu pra mim, né, Nele? Você queria falar assim, né? Gente, Alex, você tá vindo Vamos todo mundo neles? Então, o Noa também É o Noa? É o Noa? Vamos lá, os 4 do Noa Vai, geral Os 4 do Noa Os 4 do Noa O Noa tá O Alakaz Tá atacando o Cyrus Eu tô com Kikin Em card gelo Deixa eu pegar pra testar Conseguiu exportar, Dudu? Aham Boa, garoto Tá fortão, mano Vocês tão ouvindo? Eu sou no rápido de vocês? Você tem a sua meada, né, ô Eu tenho, eu tenho, eu tenho Então, ela é boa Demais também Ah, Noa, você não vai escapar Não vai, de novo, não Mano, tá o retinho deles aqui pra Salva Parece que o Gabriel tá rápido Eu sou o segundo E o Edu é o terceiro É, eu preciso dar uma roupadinha ainda Os Cyrus daqui atrás de mim Vocês tão bem longe, hein, rapaziadinho? Ah, então Deixa, deixa a Katsuki embora, vai Deixa esse fracote embora Deixa, quem que tá aí? Quem que tá aí? Tá só o Noa O Noa, o Noa saiu correndo Saiu correndo, deixa, tá Mas então, já que vocês querem entrar aqui Vocês podem me ajudar em umas coisinhas, galera? Dudu, antes disso aí Eu quero falar um negócio Cyrus Oi? Você quer se unir a nós? Ah, mano Pode ser, vocês me salvaram agora, velho O quê? Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Dudu O Alexei veio atacar ele Eu tava primeiro observando Eu fui ver quanto você aguentaria Aí o que você pediu ajuda Eu fui ajudar Eu tô com acordo com o Alexei No momento Mas se ele atacar o meu time Claro que, né, eu tenho que ir pra cima Mas eu tô com acordo com ele no momento Vamos dizer Entendi, entendi De acordo com esse É que ele pegou a espada dos hábios E eu precisava dela, né Porque é um dos meus objetivos Aí ele fez um acordo lá Que ele quer outra espada Eu vou ter que ir atrás E mais algumas coisinhas Dudu, lembra de uma coisa só O seu objetivo principal O que foi isso? Não, foi o dele O seu objetivo principal agora De quem tá no time É salvar o mundo ninja Sim, sim, sim A destruição Mas então vocês me ajudem A testar um jutsu aqui? Ajuda, mas eu preciso dar resposta Sairos agora Sairos, você aceita estar no time da gente Eu aceito, eu aceito Então é isso Nós temos agora cinco membros É, tá faltando só um aqui, né Que ele está no sabor É, o Rigg O Rigg não tá aqui Gente, eu quero falar uma coisa pra vocês Já que agora este é realmente um time Vamos dividir assim Como eu tenho o poder do karma Vocês sabem, né Que meio que a pessoa pode vir tentar roubar de mim Eu quero que fique duas pessoas comigo E as outras duas sejam a dupla, entendeu? Beleza É, vou pensar que vocês dividam quem vocês tem mais afinidade Eu quero ficar com o Rigg e mais alguém É, eu Pode ser, eu Pode ser, eu Pode ser, então Vai eu Fica você e tudo, então Vocês são a dupla E eu Eu, Sairos e Rigg e Samo o trio O objetivo de vocês dois é Pegar a informação O Johnny tá aqui O Johnny tá aqui O Johnny não é perigo, não O Johnny não tem nada com o Akatsuki, não É, se ele atacar Se ele tá atacando a gente, ataca ele Atacou 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 Ataca ele, ataca ele também Ataca ele, agora ataca ele Agora ataca, irmão Agora ele vai correr Agora ele vai correr Você acha? Eu tenho certeza disso Tá, deixa eu Quem pegou esse Joutos aí? Eu preciso focar nele pra mim Jogar minhas coisas O Johnny tá aqui, ó Tô matando Vamos matar ele aqui Ele não tanca a mim, não O meu ninguém tanca aqui, não Você sabe que eu tô dando ninguém adiando, não sabem? Que? Boa, boa, boa Peguei o Johnny Você me pegou, na verdade Vocês me pegaram aqui Me prenderam Eu tava voando aqui Ele é tão forte, não Ele tá usando a materaço, gente Tá usando a materaço Calma, cadê ele? Cuidado, cuidado O problema é que ele tá fugindo Se eu conseguir Eu tenho foco já Eu tenho foco já há muito tempo Calma, calma Tá, ele quer que o Star Pronto, já foi Agora eu quero ver Calma Calma, eu tô com a espada aqui Eu só não tô conseguindo focar nele Cuidado, Sérgio Aí, beleza, beleza, beleza Calma, calma Não me prende, ZD Não, cara A gente não tá em sincronia, gente A gente não tá em sincronia Caraca, ele me deu um dano Meu Deus do céu, ele vai matar? Ele me deu um dano muito grande Comi, comi o bolinho Comi, comi, comi Ele chegou correndo? Ele tá dando muito dano, ele tá dando muito dano Mas ele não vai atacar comigo, não Eu tenho muito bolinho Fica aqui, foca nele, foca nele Eu não consigo focar nele Eu também não Ah, eu foquei no Sérgio, mano Ele ficou pulando, é difícil focar, velho Ah, eu peguei agora, eu peguei Focou, focou? Focou nele, foquei nele Vai, vai, aproveita que ele tá no chão Vai, vai, vai É quatro, mano Agora vai, agora vai Calma Larite Prendi, prendi, prendi Vocês me prenderam com ele Vocês me prenderam com ele Prendi todo mundo com ele Vai, vai, vai Todo mundo encontrou ele Vai, te vejo, te vejo aqui, te vejo aqui Vai, vai, vai Todo mundo encontrou ele Ah, eu tô batendo aqui Eu tô batendo aqui, gente Agora vai, agora você mata Vai, 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 vai Calma, ele saiu, ele saiu Focou, foquei, foquei Cuidado, cuidado, cuidado Saiu correndo Ele vai, eu tiramos o chakra dele, Sérgio Vamos lá, vamos lá Bate ele, mata agora ele Vai, vai, vai É isso então, né, Johnny Já testei um aqui, mano Já testei um aqui Vai, vai, vai Quero ver se ele vai aguentar agora Agora não aguenta não Agora você não aguenta, Johnny Não tá, não tá Meu querido, não vai tancar Não vai tancar Mano, vocês tão vendo Que isso? Ele voou Eu morri, gente Eu morri Ele voou, o Johnny voou O Johnny voou Vocês viram isso? Não, rapaz Vai, vai, vai Tira-me, não Tira-me, não Não, eu acho que eu usei o meu coisa E tá aquele pra cima Calma, calma Aqui, aqui, aqui Vai, vai, vai Isso aí dá um dano muito alto Eu sei que você dá dano Mas eu também dá um dano muito alto dele Não sei, mas sei que eu tiro o chakra dele Os dois chakras Aqui, aqui Biakugan Ativei o vovô do Vovô do seninho das cobras Cuidado, cuidado Você tem o vovô do seninho? Taquei ele pra longe Taquei ele pra longe Quem? Usei o lariette Usei o lariette Lariette Ele vai atacar Acabou Ele tá quase morrendo Morreu, morreu Morreu? Mano, o negócio que ele Que você estava com o bolinho Mas depois ele Ele acaba todo Não tem como Ixi, mano Não vai aguentar não Não vai aguentar não Ô, o Alex Você tá na vila da arinha, tá? Não tem problema não, Alex Você ainda tem problema não Nossa, aqui já toma Vai, 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 vai Depois da gente Atacar todo mundo nele Dizesse que o Johnny tem problema também Vai, 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 vai Ele tá no meu jutsu Meu Deus, meu Deus Quase que eu morri, velho O Johnny é muito forte, mano Ele quase morri Esse negócio que ele dá Ele dá um dano muito forte O Johnny tá muito forte Ele tem que ter cuidado É, é o jutsu do mangueco Taquei na lava, taquei na lava Taquei na lava Vai, 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 vai Ele vai, quando ele pular Ele vai descer Ele vai te jogar pra baixo Quando ele pular Nossa, mano Meu cobrou Cuidado, cuidado Aqui, aqui Ele tá correndo Ele voltou, ele voltou Ele voltou Vai, Dudu, taquei ele Ele tá me dando muito dano, mano Vai, vai, ele tá morrendo Ele tá morrendo Você morreu? Sério, eu morreu Morrei, morrei, morrei Eu consigo bolinho Me ajuda, me ajuda Eu não consigo focar nele Não consigo focar nele Ele tá dando muito dano, velho É esse negócio dele Eu não consigo Eu não consigo focar nele Não, mas tá Estancou muito ele Cadê ele? Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Mas a gente precisa de mais poder, velho Du, cuidado Vai, vai, Gabriel Vai, Gabriel Vamos morrer, vamos morrer Morrer, morrer, morrer Ele me paralisou Ele me paralisou Mano, o Johnny Tá muito forte, juro Juro, o Johnny Ele foi embora Ele tá muito forte mesmo Vai, você tem prender Ele já tem Boa, você tem Boa, você tem O Johnny tá muito forte Nossa, eu nasci na aldeia da areia, hein Agora que eu foco nele Ele ferrou Só te chamar Tchau, tirou o chakra dele E já era Eu sei que ele tá dando Mas eu tiro o chakra dele Mano, o Johnny tá muito forte Caraca Eu tirei o chakra Não foi, Tudem? Te dei um jit aí Não, não Foi o dano dele mesmo Não, o chakra O chakra O chakra Não, o chakra Ele vai dar na mão Beleza, então Olha aquele Eu vou dar dano nele também Caraca, mano Ele tá ficando em mim Sai, Johnny É bom É bom Eu vou dando dano nele Mano Ele tá com muito bolinha Ele deve tá com um pack de bolinha Pra tancar nós Vai, matei Mano, ele volta, velho Ele volta Ele fica com mais de um pack de bolinha Ele tem chamadores várias vezes Ele tá Ele morreu Morreu de novo Ah, ele quase mais 30 vezes já, mano Caraca, mano Como ele tá com esse poder absoluto aí Mano, ele tá muito forte A gente precisa ter muito cuidado com ele Porque pode ser um problema Que nem não, não Eu tava sem R Ele acabou o chakra Acabou Ele não consegue usar a espada mais Não, acabou o chakra Acabou o chakra da espada Você tá na nevoa? Eu tô saindo da nevo agora Acabei o chakra dele, vai Só mata, só mata, só mata Só mata Vou voltar, vou voltar Agora ele não escapa Agora ele não escapa Eu tenho um júto Gente, Ibrahim, é contigo Eu vou morrer Que ele, tipo Ele tá sem vida já Para de uma forma Mas eu acho que não pode usar Porque ele meio que te paralisa Bota pra cá, bota pra cá Bota pra cá alguém Bota pra cá Entra, o Static tá aqui O Static tá aqui Estou cuidado Quer ir nele, quer ir nele Tô aqui, tô aqui Ai, gente, tô tocando aqui o Johnny Tô tocando aqui o Johnny Vamos, vamos no Static Vamos no Static Não, gente Static não vê nada não O Static é quieto O Static é quieto Eu acho que eu quero chamar ele pro nosso time Eu acho que eu quero chamar ele pro nosso time também Então o Static Sabe o que ferro? Sabe o que ferro? O Johnny tem muita vida Eu não vou atacar ele Vamos, vai, vai É, gente Basicamente Agora temos o time da esperança Meio que formado Galera Vi que o Johnny tá tipo Muito forte Ele tá realmente forte Tipo Meio que ele não me tanca Eu vi lá Que eu tiro mais vida Do que ele tira de mim Mas eu acho que ele tá realmente forte Eu quero realmente chamar ele pro meu time Gente, vai lá no canal do Johnny E comenta que Comenta Johnny, eu tô no time da esperança Johnny, conversa com o Gabriel Algo do tipo Porque eu quero recrutar o Johnny pro meu time Porque eu fiquei sabendo também Eu já até me esqueci de falar aqui Mas eu lembrei agora Que o Cole meio que matou o Johnny Rejeitou o Johnny O Johnny Nakatsuki E É Eu não sei se o Johnny vai querer tentar Entrar de novo Nakatsuki Mas eu quero chamar ele pro meu time Porque Eu quero que ele entre Eu quero que alguém Que forte como ele Ajude a gente a se fortalecer E fazer um time bem poderoso Mas pessoal Eu quero falar pra vocês Que esse episódio aqui de Naruto Guerra Vai ficando por aqui Eu espero que você Tenham gostado Se você viu o vídeo até aqui Deixa seu like aí embaixo Isso é muito importante Caso você se amou Tá vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal Se inscreve aí embaixo Também ativa as notificações Tenta no meu Discord Que vai estar na descrição Twitter e Instagram Estão aí embaixo E gente Eu vou nessa Valeu Falou Até o próximo vídeo E fui